Mel Infinito No prazer Toda vez Que amo você Meu amor As palavras Que me diz Eu preciso Sempre ouvir Pra poder Viver feliz O teu sorriso Tem a luz da sedução Faz maior essa paixão No encontro com você Mel Tua boca tem o meu E melhor sabor não há Que loucura te beijar Mel Tua boca tem o meu Céu Tua boca tem o céu Infinito No prazer Toda vez Que amo você